Fala pessoal, meu nome é Vitória e nesse vídeo aqui eu vim dar meu depoimento sobre o Grit Trade. Eu vi muitas pessoas com dúvidas em relação a essa plataforma, se realmente é boa, se vale a pena mesmo vocês estarem investindo o dinheiro de vocês dentro dela. Então pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para contar a minha experiência para vocês, vou dizer se eu estou tendo resultados, se realmente vale a pena você estar tentando essa forma aí de ganhar dinheiro. Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final, pois eu tenho apenas um único alerta mega importante para passar para vocês em relação ao Grit Trade. Bom pessoal, eu conheci o Grit Trade, pois eu estava buscando uma forma aí de fazer renda extra, tá? Eu tenho meu trabalho, no qual trabalho aí é fixo, né? Trabalho como vendedora, mas o salário não é lá essas coisas, né pessoal? E eu estava buscando uma forma aí de fazer uma renda extra, quem sabe fazer até isso se tornar minha renda principal, era esse o meu objetivo. E aí resolvi pesquisar na internet o que o pessoal estava utilizando aí para ganhar dinheiro e tal. E nessa acabei vendo um anúncio dessa plataforma aí chamada Grit Trade, que é uma plataforma aí de investimentos, no qual você coloca dinheiro ali, você faz as suas entradas ali no mercado financeiro e você, e prometia você ter resultados. Eu fiquei bastante interessada pessoal, fiquei bastante atentada assim para poder estar começando ali, operar dentro da plataforma, tá? E resolvi comprar um curso aí para poder aprender a fazer, para poder operar dentro da Grit Trade. Só que assim pessoal, eu venho dizer aqui para vocês, sendo bem sincera, que para mim não funcionou, tá? Eu comprei esse treinamento, tudo seguido, todo passo a passo e acabei tendo mais percas do que ganhos, tá? Não utilizem isso pessoal, porque se você está querendo fazer isso, você está desempregado, ou você quer fazer investimento igual eu estava, pessoal, pessoal, não utilizem na Grit Trade para você fazer isso, porque você está colocando o seu dinheiro ali, você está arriscando, é como se você estivesse apostando ali e você pode perder, e eu perdi dinheiro de verdade, tá? Para mim, pessoal, eu fiquei muito chateada, perdi uma grana boa ali dentro da plataforma, tá? Mesmo seguindo todo o passo a passo, é muito arriscado, não vale a pena você arriscar, E eu não indico para ninguém pessoal, não indico mesmo, porque é assim, você pode até ganhar, mas também quando você perder, a perca vai ser muito maior do que o que você ganhou. E foi o que aconteceu comigo, tá pessoal? Não indico para vocês, e aí vocês devem estar se perguntando, e aí Vitória, o que você fez para poder estar ganhando dinheiro? Você tentou alguma outra coisa, algum outro método? Pessoal, eu fiquei durante uns três meses aí desencanada, tentando recuperar a grana, né, trabalhando, enfim, desencanada de tentar algo de fazer renda extra, e eu comentei com uma amiga, né, que eu estava querendo estar fazendo alguma coisa, né, por fora, fora do trabalho que eu tenho de, aí, de CLT, para poder fazer uma grana, e ela falou que estava utilizando um método aí de assistir vídeos, e estava conseguindo fazer uma renda extra. E eu me interessei bastante, pessoal, confesso para vocês, porque ela falou que não precisava fazer investimentos, que realmente funcionava, inclusive ela me mostrou os resultados que ela estava tendo ali. Então eu fiquei bastante interessada mesmo, vi que tinha depoimentos positivos, e ela falou que somente assistindo vídeos ali todos os dias eu ia poder estar fazendo uma graninha, não era algo que ia ficar milionária, mas que realmente funcionava. E aí, pessoal, eu resolvi, então, adquirir esse método de assistir vídeos, e esse, sim, funcionou para mim, tá? Não adianta falar para vocês, pessoal, o grand trade não funcionou para mim, não passa o que funcionou, é de verdade, né? Estou aqui para ajudar você que está precisando. Então, pessoal, me ajudou muito esse método de assistir vídeos. Eu não me arrependo, gostei muito, é bem fácil, você tem vídeos explicando ali, são bem curtinhas, direto a ponto, ensinando como você vai estar fazendo, você assistindo vídeos ganhando dinheiro. Tem empresas aí que estão pagando para você estar assistindo vídeos, para poder aumentar a divulgação deles, enfim, pegar visualização, tá? Inclusive, tem vídeos até muitas vezes em plataformas que a gente assiste sem ganhar nada, eles ensinam você a estar ganhando dinheiro assistindo. E eu gostei muito, tá? Segui todo o passo a passo, está me dando resultados, agradeci muito a minha amiga, que realmente ela me ajudou demais, fiquei muito grata a ela. E tem dado certo, tem suporte para você tirar dúvidas e realmente é algo que funciona mesmo, tá? Você vai estar assistindo vídeos ali todos os dias, quanto mais vídeos você assistir, melhor ainda. Eles pagam certinho, pessoal. E para mim valeu super a pena. Tem dois meses que eu venho assistindo os vídeos, pessoal, e você consegue ganhar de 100 a 150 reais aí por dia. Eu fiz o valor de 2 mil reais em apenas dois meses. Se você duvida que eu fiz realmente esse valor, eu vou estar provando aqui para vocês, pessoal, um vídeo curtinho mostrando aí para vocês o valor que eu consegui. Aqui, pessoal, esse é o valor que eu consegui aí assistindo os vídeos, tá? Vocês verem que não é print, ó, tá com o meu nome aqui, tudo certinho. Vale super a pena, assim, vocês estarem utilizando essa estratégia para ganhar uma renda extra. Bom, pessoal, vocês viram aí o meu saldo, né, na minha conta bancária, para vocês verem que realmente é verdade. Vale a pena, assim, se você está desempregado, está precisando de uma renda extra, sem precisar investir nada, ou se você realmente quer ganhar um dinheirinho aí, vale a pena você assistir os vídeos e estar lucrando através disso, tá, pessoal? Só deixo um alerta aqui para vocês em relação a esse método de assistir vídeos. Tem muitos sites tentando vender ele. E tomem muito cuidado onde vocês vão estar adquirindo o método, tá, pessoal? Porque ele é vendido somente no site oficial. Quase que eu comprei no site errado. Antes de comprar, eu já pedi para a minha amiga o site que ela comprou, que chegou certinho para ela. E aí eu vou deixar o site que eu comprei aqui na descrição do vídeo, fixado nos primeiros comentários, para quem tem interesse de estar fazendo uma renda extra aí, está querendo adquirir. Nesse site, pessoal, eu consegui fazer a compra segura, eu comprei no cartão, chegou rapidinho. Coisa de 5 minutos, chegou no meu e-mail, tá? E aí eu já consegui acessar e comecei a assistir os vídeos e estar lucrando. E foi esse vídeo, pessoal. Espero que o meu depoimento tenha ajudado. Qualquer dúvida que eu estou, mandei nos comentários que eu respondo. Fiquem todos com Deus e até mais.